Toyota Hilux 2021-2022, reforçando sempre a confiança e a referência da loja no Brasil, um cliente lá de Brasília que entrou em contato e conseguiu se organizar para adquirir esse acessório e ter uma instalação profissional em nossa loja física, o que é totalmente recomendado pela própria Keco, fabricante da capota, e um vídeo focado sobre a capota elétrica Keco Rígida Retrátil, capota que tem como proposta transformar a caçamba da picape em um porta-malas, proporcionando sobretudo proteção de furto, uma vez que ela é produzida com alumínio HS de alta resistência e tem trava, mas também pelo triplo sistema de vedação é a melhor capota para quem procura justamente redução máxima de entrada de água e poeira, exatamente o que motivou esse cliente a vir de Brasília, para colocar esse sistema direto aqui na loja, mostrando aí o espaço que ela preserva, muito interessante por esse ponto de vista também, ela chega a preservar até 94% do espaço da caçamba, mostrando aí as vedações, principalmente na tampa da caçamba, que é por onde entra muita água e poeira, a Keco pensou em tudo, e os modelos mais novos já contam com iluminação em LED interna, para facilitar e muito o dia a dia, principalmente quando estiver de noite. Também é importante ressaltar que a capota elétrica da Keco, ou até a versão manual, permite instalação de Santo Antônio ou manutenção dele quando já vier de fábrica, assim como no caso dessa Hilux. Auto 330 acessórios, tudo para sua Hilux, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo.